Música Olá, boa noite. Boa noite. Câmara dos Deputados deve votar hoje medida provisória da liberdade econômica. Governo arrecada quase 150 milhões de reais com leilão de áreas portuárias. A Justiça de São Paulo determina que Alexandre Nardone volte ao regime fechado. Morre aos 69 anos o ator João Carlos Barroso. Um alerta contra um inimigo silencioso. Esse é o mês dedicado ao combate ao colesterol alto. Um problema para mais da metade da população brasileira. Mercado vegano movimenta quase 3 milhões de reais no Brasil. Já existem lojas e até açougue para quem não come nada de origem animal. Agora no Jornal das 18 Horas. A Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje a medida provisória da liberdade econômica. O objetivo da MP é reduzir a burocracia em vários setores. O texto perde a validade se não for votado pelos deputados e senadores até o final de agosto. A medida provisória foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em 30 de abril e está em vigor. Segundo o governo, a MP facilita os negócios, reduz a burocracia e pode ajudar a criar, em 10 anos, cerca de 4 milhões de novos empregos. O texto foi à Câmara com 19 artigos. Os deputados aumentaram o texto para 53. A MP prevê, entre outros pontos, o fim do alvará para quem exerce atividade de baixo risco, como costureiras ou sapateiros. Trechos que mexiam, por exemplo, com o poder dos fiscais do trabalho ou com regras para altura de edifícios, foram excluídos do texto pelos deputados. O ponto que desobrigava pequenas e microempresas de criar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes também foi retirado. O projeto está agora com 22 artigos e ainda pode mudar. Um ponto que ainda está gerando discussão é sobre o trabalho aos domingos. O deputado Jerônimo Gergen, do PP, acabou com as restrições de trabalho aos domingos e feriados, assim como o pagamento em dobro do tempo trabalhado nesses dias da semana, se a folga for transferida para outro dia da semana. Regra usada no comércio, a folga no domingo a cada três semanas passa a valer para todos, mas a cada quatro semanas e sem o aval do sindicato. Também não precisará mais haver escala de rodízio para o trabalho aos domingos e ficaria revogada a lei que proíbe o trabalho dos bancários aos sábados. A Eletrobras teve um lucro de 5 bilhões e meio de reais no segundo trimestre desse ano. O resultado é quatro vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. O valor inclui o lucro com a privatização da Amazonas Energia. O governo arrecadou hoje 148 milhões de reais com o leilão na Bolsa de Valores de São Paulo de três áreas portuárias. Das três áreas arrematadas, duas ficam no Porto de Santos, em São Paulo. A outra fica no Porto de Paranaguá, no Paraná. Desse total, cerca de 37 milhões de reais serão pagos à vista na assinatura do contrato, que deve ser em até 120 dias. O restante será pago em cinco parcelas anuais, de acordo com o Ministério da Infraestrutura. Os terminais fazem parte do programa de parcerias e investimentos do governo federal. A previsão de investimentos é de cerca de 420 milhões de reais durante os 25 anos de arrendamento. Os seis envolvidos no roubo de ouro no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, foram transformados em réus. A denúncia foi aceita pelo Tribunal de Justiça do Estado. Os seis se tornaram réus por roubo qualificado, organização criminosa armada e adulteração de sinal identificador de carros. Quatro deles estão presos e dois são considerados foragidos. O crime foi no último dia 25 de julho. No total, sete empresas foram vítimas e tiveram prejuízo de mais de 117 milhões de reais. E, de acordo com o chefe da Delegacia de Roubo a Bancos, além de roubar as barras de ouro, a quadrilha levou uma carga de esmeraldas e relógios de luxo. Os investigadores apuram agora se os mais de 760 quilos de ouro estão sendo exportados para a China disfarçados em pequenas partes. A Justiça de São Paulo determinou hoje que Alexandre Nardoni volte para o regime fechado. Em abril, Alexandre Nardoni tinha conseguido a progressão de pena para o semiaberto, regime em que o preso pode deixar a prisão para trabalhar. Na última quinta-feira, ele deixou a prisão para a saída temporária do Dia dos Pais. O Ministério Público discordou da progressão de pena e entrou com um recurso. O MP argumentou que Nardoni não fez um exame criminológico mais complexo para obter o benefício. A Justiça concordou e determinou que, além de voltar para o regime fechado, Alexandre Nardoni também precisará fazer o teste conhecido como borrão de tinta, que consegue captar elementos e traços profundos da personalidade. O exame ajuda a identificar, por exemplo, se Nardoni corre o risco de cometer crimes novamente e se está apto ao convívio em sociedade. Alexandre Nardoni foi condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha Isabela Nardoni. Ele está preso na P2 de Tremembé desde 2008. A esposa dele, Ana Carolina Jatobá, está no regime semiaberto desde 2017 e também foi beneficiada com a saída temporária. Os dois sempre negaram o crime. A Justiça suspendeu a prisão domiciliar de Roger Abdelmacy de 75 anos. A decisão é da juíza Andréa Barreira Brandão. Ele será levado para o hospital penitenciário de Santana, em São Paulo. A suspeita é de fraude nas declarações das condições de saúde dele. O ex-médico cumpriu a sentença em casa desde 2017. Abdelmacy foi condenado a 181 anos de prisão por abusar de 37 mulheres. O egípcio apontado pelo FBI como participante da organização terrorista Al-Qaeda deve se apresentar ainda hoje na Polícia Federal em São Paulo. Segundo o advogado, até o momento não há mandado de prisão nacional ou internacional contra Mohamed Ahmed El-Said Ahmed Ibrahim. O FBI divulgou que busca o egípcio no Brasil por suspeita de ter participado da organização terrorista como agente facilitador. A defesa do egípcio disse que ele mora em São Paulo desde o início de 2018, é casado com uma brasileira que está grávida e é empresário do ramo de imóveis. Mohamed veio para o Brasil durante a primavera árabe, fugindo da perseguição contra opositores do atual governo do Egito. Ele nunca passou pelos Estados Unidos e tem residência fixa no país. Em nota conjunto, os ministros das Relações Exteriores e da Justiça e da Segurança Pública do Brasil confirmaram que o egípcio entrou no país em 2018 e obteve autorização de residência. O governo brasileiro ainda prometeu cooperar com as autoridades norte-americanas. O Ministério Público de São Paulo condenou a 54 anos de prisão o ex-fiscal da Prefeitura do município, José Rodrigo de Freitas. Conhecido como rei dos fiscais, ele deve responder em regime fechado por corrupção e lavagem de dinheiro. José Rodrigo já está preso e é acusado de receber R$ 1,6 milhão em propinas para favorecer uma universidade privada. O ator João Carlos Barroso morreu ontem aos 69 anos. Ele lutava contra um câncer. A morte foi confirmada por amigos nas redes sociais. Carioca, nascido em 1950, ele estreou na TV em 1965. João Carlos Barroso atuou em dezenas de novelas como Rock Santeiro e Pedra sobre Pedra. No cinema, estrelou filmes como A Espada Era a Lei. Seu trabalho mais recente foi em uma novela em 2016. O planeta Terra bateu um novo recorde na emissão de gases de efeito estufa. Centenas de cientistas participaram do estudo, que traz um alerta sobre o aquecimento global. O relatório anual Estado do Clima revelou aumento na emissão de gases como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Combinados com outros gases, ele já tem um efeito de aquecimento 43% maior do que em 1990. O estudo foi feito por centenas de cientistas e traz os principais fenômenos climáticos registrados pelo mundo em 2018. Os últimos quatro anos foram os mais quentes em mais de um século. Essa é a 29ª edição do relatório, que é uma espécie de raio-x do clima no mundo, e registra os eventos particulares que acontecem a cada ano. Em 2017, o Brasil era o sétimo país do mundo que mais contribuía para o aquecimento global. O Senado aprovou um projeto de lei que determina que os animais não podem mais ser considerados objetos. Legalmente, eles deixariam de ser classificados como bens. O assunto ainda vai ser discutido na Câmara dos Deputados. Em muitos lares, eles já são considerados parte da família. E o mercado especializado para esses companheiros não para de crescer. Aos poucos, eles foram conquistando seu espaço. E hoje, são mais que animais de estimação. Eles se tornaram membros da família. Então, essa é a sua filhinha. Essa é a minha filhota, olha só. Olha a carinha dela. Ela dorme comigo. Ela dorme do meu lado. Então, a minha relação com ela é uma relação muito boa, muito amorosa. A gente ama demais essa cachorra. Faz até aquela... Chama de um neném pequenininho. Vem cá, vem cá, filhotinho. Vem cá, vem cá. Brinca. E eles são desestressantes para nós. Recentemente, o Senado aprovou um projeto que proíbe que animais sejam tratados como coisas. Mas, para esses donos de pets, eles sempre foram seus filhos. Além de companheiros e muitos outros benefícios que os pets trazem para os seus donos, eles ainda contribuem na hora de socializar. Afinal de contas, quem nunca fez amizade passeando com os seus animais de estimação? Elas são muito sociáveis, né? Então, elas param para cheirar todos os cachorros. Aí, depende muito do outro dono que se quer parar para conversar ou não. Mas, eu faço todo dia muita amizade. Muito legal, assim, para interagir com outras pessoas também. Ela gosta de carinho, então ela pula na pessoa. É bem legal. É comprovado que o amor entre os animais e seus donos só cresce. E isso também se reflete na indústria pet. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, só em 2018, o faturamento passou dos 21 bilhões de reais. E a tendência é que seja cada vez maior. O Vinícius tem cinco cachorros. E tudo do apartamento dele foi pensado e dedicado a eles, a começar pela entrada. Até na porta foi colocada uma acústica para evitar que, de repente, os latidos incomodem os vizinhos. Eu tenho uma cortina que segura um pouco do calor da sacada, para eles não passarem muito calor. Eu tenho um sofá que eu coloco um lençol, que ele tem uma proteção para não sujar o sofá. Então, eles ficam totalmente à vontade, podem brincar, podem se divertir. Os cuidados com os animaizinhos são mais do que uma obrigação. É um agradecimento a toda a felicidade que eles trazem para a vida dos seus donos. E é muito gostoso cuidar deles, é muito bom ser cuidado por eles. Já tive uma fase da vida em que, de fato, os cachorros foram fundamentais. São amores, fazem parte, são da minha família. A minha família é descrita por eu e os meus cachorros. E você vai ver a seguir, o mercado vegano já movimenta quase 3 milhões de reais no Brasil. Os detalhes em instantes. Até já! No mês dedicado ao combate ao colesterol alto, que atinge mais da metade da população brasileira, é bom não esquecer que esse é mais um dos inimigos silenciosos do nosso corpo. E quase todo mundo sabe como evitar as consequências, mas deixa para depois. Essa é a viagem das placas de gordura pelas veias do nosso corpo. Por vários motivos, o LDL, ou colesterol ruim, vai se acumulando e entupindo a passagem. O HDL, também conhecido como faxineiro, não dá conta. E olha o que acontece. Alguns colesteróis, eles têm maior afinidade por se prender às paredes do vaso e causarem obstruções. E outros não, outros até competem um pouco e com isso você acaba diminuindo o risco do paciente. E não é só quem está acima do peso que pode ter colesterol alto. Por quê? Porque o principal fator que leva a ter colesterol alto é a genética. É a predisposição familiar. Então, se muitas pessoas na família têm colesterol alto, você tem um risco um pouco maior. De acordo com os médicos, quem sofre mais com a doença são os homens. As mulheres, geralmente mais atentas, costumam fazer mais exames de rotina. O homem, infelizmente, pensa como poderoso, como machista e que não precisa, que está bem e vai empurrando. E só vai ao médico quando isso complica. E pode complicar muito a vida dele. Porque os homens não fazendo exame, quando detectam um problema, vai ter um problema mais intenso. É o caso da Leila, que sempre teve colesterol alto, mas não esquece dos exames anuais. E para a surpresa dela, o marido, que nunca fez exames, teve a desagradável surpresa de um infarto. Vim ao hospital das clínicas, aí na triagem infartou com o médico. Infartou na hora. Ficou 15 dias na UTI. O colesterol dele estava, a pressão dele estava 22 por 12. Estava altíssima a pressão. E o colesterol que fez exames estava alto também. Não sabia? Não, não sabia. O triglicéride, tudo alto. Estava toda entupida as veias dele. Quem sofre com colesterol alto tem que se cuidar para sempre. É uma doença crônica que não tem cura, mas pode ser controlada. O tratamento inclui medicação em alguns casos, mas de acordo com os médicos, o principal é a mudança no estilo de vida. Ter uma dieta equilibrada e praticar atividade física. Lembrando que a musculação é muito importante para o combate do colesterol, porque ela trabalha muita massa muscular. Não que as outras atividades não trabalhem, mas a musculação trabalha de forma mais específica. Então ela ajuda bastante no controle do colesterol. A dieta é fundamental no controle e prevenção do colesterol alto. É preciso evitar alimentos gordurosos e optar por uma comida mais saudável. O prato equilibrado é dividido no meio. Metade dele fica com os legumes e as verduras e a outra metade fica dividida em três. Se você é unívoro, fica os alimentos do grupo do arroz, do grupo das leguminosas e do grupo das carnes. Ou então se você não come carne, você acaba dobrando esse feijão ou colocando alguma outra leguminosa. Isso é um prato equilibrado. E nunca é tarde para corrigir o rumo. Aos 68 anos, a dona Maria mudou o estilo de vida. Mantenha o colesterol na linha, com remédios que são obrigatórios para quem tem esse tipo de problema. E reforça os cuidados com uma nova dieta e exercícios na academia. Para mim, eu estou achando uma maravilha. Como você sentiu melhor? Muito. Eu tenho bastante coragem para trabalhar, para correr, para fazer trabalho. Cuido do meu pai, trabalho no aeroporto e ainda faço a academia. Acha à disposição? Com certeza. Tchau, colesterol. Se Deus quiser, com certeza. É o que eu quero. Tchau, tchau. O mundo tem a maior incidência de sarampo em 13 anos. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. O sarampo já foi identificado em 14 países do continente americano. O maior número de casos aconteceu nos Estados Unidos, seguido pelo Brasil e pela Venezuela. O estado de São Paulo, aqui no Brasil, já registra mais de 1.200 casos da doença. O mercado vegano já movimenta quase 3 milhões de reais no Brasil. De olho nesse mercado, investidores apostam em comércios específicos para esse público. Algumas cidades já têm lojas e, acredite, até açougues veganos. Pessoas que trocam a carne de boi por carne de soja ou couro por algodão. Esses são os veganos. Grupo que não consome absolutamente nada que seja de origem animal. Ele não só vai ser um vegetariano restrito, não vai comer nada de origem animal, como também ele vai ter um pensamento em que ele tem uma cultura mais direcionada a poupar o meio ambiente. Então, ele pensa em toda essa parte de produção relacionada ao alimento. No Brasil, são 30 milhões de pessoas que não consomem nenhum produto de origem animal. E isso, muitas vezes, causa dificuldades, principalmente na alimentação. Afinal, a maioria dos brasileiros é carnívora. Pensando nisso, a chefe Marcela, que é vegana, decidiu apostar em um açougue diferente. Tem picanha, costelinha, espetinho para churrasco, hambúrguer. Tudo isso são carnes, só que feitas com grãos e vegetais. Não tem mais aquela de, ah, o que eu vou levar para ele comer? Não, peraí. Você vai para o churrasco, tem carne no açougue? Então, tem carne e vegetal no nosso açougue vegano também. E a Marcela preparou aqui para a gente duas opções do que é servido aqui no açougue. Tem aqui, olha, a picanha vegana, tem até essa parte aqui que imita a gordurinha da carne, mas essa daqui é feita com um queijo à base de batata. E essa outra opção lembra muito a casa da vovó, aquela carne louca que a gente come com pãozinho francês. Mas essa carne é feita de uma fruta que muita gente torce o nariz quando vai comer, que é a jaca. E a gente vai provar agora para ver se isso aqui tudo é bom mesmo. Eu estou realmente impressionada com o sabor dessa carne louca. Em momento algum lembra o sabor da fruta, o sabor da jaca. E essa picanha aqui, para quem come carne, pode comer à vontade, porque ela também é muito saborosa. Está aprovado. Muita gente ainda tem dúvidas se o veganismo faz bem para a saúde. Especialistas afirmam que sim, porque é uma alimentação poderosa em nutrientes e que pode ajudar, inclusive, na perda de peso. Quando você entra para esse lado de comer mais vegetais, de ter essa cultura do vegano, você acaba tendo uma ingestão menor em relação a calorias. Isso pode levar ao emagrecimento sim, é lógico que dentro das possibilidades. E para quem pensa em aderir ao veganismo, vai aí uma dica bem importante. Nada de mudanças radicais. Os médicos recomendam fazer a troca da carne animal por outros alimentos aos poucos, para que seu corpo e a sua mente se adaptem a esse novo estilo de vida. Nunca fazer de um jeito que seja abrupto. Sempre se fazendo de coisas gradativas, uma refeição ou outra, até que o momento que você se sentir bem, a seguir ela completamente. O governo de Portugal determinou que os caminhoneiros que estão em greve desde ontem, voltem ao trabalho. Se isso não ocorrer, as forças armadas poderão substituir totalmente os grevistas. Você vai ver agora em um giro de notícias internacionais. O governo anunciou uma requisição civil, uma medida que assegura o funcionamento de algumas atividades fundamentais. Não seguir a requisição pode configurar crime com pena de até dois anos de prisão, multa e demissão. A Associação Nacional dos Transportes disse que nas próximas horas, hospitais de algumas regiões já vão sofrer o impacto da greve. Portugueses que vivem perto da Espanha estão procurando postos de gasolina do outro lado da fronteira para abastecer. Os caminhoneiros reivindicam aumento de salário. Os Estados Unidos adiaram até 15 de dezembro a imposição de novas tarifas de 10% sobre os eletrônicos chineses. Mas os americanos vão prosseguir com as taxas que entram em vigor a partir de 1º de setembro sobre 300 bilhões de dólares em produtos do país asiático. As tensões comerciais se agravaram depois que o governo Trump acusou a China de manipular sua moeda. Um ciclo de negociações está programado para o mês que vem, mas a reunião ainda não foi confirmada. O aeroporto de Hong Kong suspendeu todos os check-in de passageiros após novas manifestações pró-democracia. Os ativistas voltaram ao terminal depois de um discurso da chefe de governo Carrie Lam. Ela falou que os protestos levarão a cidade a um caminho sem retorno. Os manifestantes reivindicam a retirada definitiva do projeto que permite a extradição para a China continental, a renúncia de Lam e a designação de um sucessor por meio do voto universal, em vez de nomeações feitas por Pequim. Um grande incêndio atinge a ilha grega de Obeia, a 100 quilômetros da capital. As chamas devastam uma floresta protegida pela fauna e flora silvestres. Cerca de 80 bombeiros se encontram no local, apoiados por 40 veículos, dois helicópteros e um avião. Por causa dos ventos fortes, a fumaça já atingiu regiões vizinhas, como a Península de Pelion, Ática e Atenas, onde moradores e turistas podem ser afetados. O corpo de uma turista adolescente franco-irlandesa desaparecida há 10 dias na Malásia foi encontrado em um barranco, em uma área de mata a cerca de 2,5 quilômetros do hotel onde estava hospedada com os pais. A família acreditava que Nora Coirin tinha sido sequestrada, mas a polícia classificou o caso como de pessoa desaparecida. E você viu nessa edição que a Câmara dos Deputados deve votar hoje a medida provisória da liberdade econômica. O objetivo é reduzir a burocracia em vários setores. O texto foi alterado pelos deputados. Entre os pontos estão o fim de alvará para quem exerce atividades de baixo risco e também o fim das restrições para o trabalho aos domingos e feriados. Até o momento, os parlamentares ainda não começaram a votação. Uma boa noite para você e até amanhã. E a gente termina essa edição com a imagem de dois raros leões brancos que nasceram na França. Os filhotes da espécie, que quase entrou em extinção, foram batizados com os nomes dos protagonistas do filme Rei Leão, Simba e Nala. Segundo a Entidade de Proteção Global do Leão Branco, existem menos de 13 felinos dessa espécie soltos na natureza. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.